A melhor time era muito boa, ia do Paulão lá, quando eu cheguei em Brasília, o primeiro cara que eu não sei foi o Paulão, aluno de Valdemar Santana. Quando eu cheguei lá, que eu desafiei em Brasília, o Valdemar Santana foi lá, mandaram eu guardar lá que ia um cara pra lá, eu não sabia que o Valdemar Santana estava em Brasília. Aí o Valdemar Santana foi, quando eu cheguei lá eu disse, mexe pra você, eu tiro o chapéu. Porque você é meu ídolo, pra mim é o melhor lutador de vale tudo do mundo, do Brasil, foi o Valdemar Santana. Aí eu disse pra você, eu tiro o chapéu. E você passou lá no Maranhão, era menino, você lá lutou com o cara lá que era da polícia, era faixa preta de judô, nem começou. Não teve nem graça a luta. Pegou o cara, passou no chão e montou e bagunçou com o cara, rebentou o cara todo. O Valdemar era bom, muito bom, muito bom. Aí eu disse pra ele, eu digo, mexe, pra você eu tiro o chapéu. Agora ele disse, eu tenho um aluno aí pra lutar contigo, o Paulão. Eu digo, não conheço. Mas pra Paulão, esses outros, pode botar que eu vou, vai dançar. E ganhei o Paulão lá. Ganhei e ganhei o Timinho. Ganhei o Timinho. Agora, o Valdemar, ele não ficou muito mais meu amigo, depois que eu ganhei o Paulão, ele ficou meio... Chateado. Ficou chateado. Porque eu derribei o Paulão lá. Aí ele procurou se unir com os gregos e botar o Paulão pra treinar com os caras, pra dizer como era que eu pegava os caras, como é que eu fazia, o rixo, o estômago... Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA, e também dirigir vários documentários sobre esse tema. Estou aqui pra convidar vocês pra participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos, de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal pra você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.